Olá, queridos alunos, bom dia. Como prometido, a aula de hoje é sobre a montagem da tabela periódica, essa querida que vocês adoram. Bom, na verdade, vamos falar do trabalho de Linus Pauli. Ele conseguiu reunir toda aquela teoria que já tinha sido acumulada até Mosley, com as tríades, as oitavas de Newland, o parafuso telúrico de Charcantois, e juntou com a teoria mais moderna para a época, que foram os resultados dos cálculos de Schroeder, da equação de onda para os elétrons, que formatou o que nós conhecemos hoje como níveis, subníveis e orbitais. Isso tudo a partir do diagrama de Linus Pauli. Vejamos, ele juntou, então, naquela tabela básica, que já tinha sido modificada, lembra que se a Borg deu a opção de colocar os gases nobres numa coluna, a mais à esquerda, que juntaram os elementos com as mesmas propriedades físicas em grupos, em colunas, já tinham se separado os lantanídeos e os actinídeos, porque a tabela estava ficando muito grande. Ele juntou isso tudo com o conceito de energia dos elétrons, das camadas de valência, lembra? Da distribuição eletrônica, conforme os cálculos de Schroeder. Então, vejamos, aquela sequência de ordem crescente de energia dos elétrons, ela está exatamente disposta na tabela periódica. Vejamos, no nível 1, nós temos dois elétrons subnível S. Então, a gente tem um átomo que termina em 1S1 e outro átomo que termina em 1S2. São os dois da primeira linha da tabela periódica. Depois, no nível 2, nós temos dois elétrons no subnível S e seis no subnível P. Então, teremos um átomo que termina em 2S1, depois um átomo que termina em 2S2, depois um átomo que termina em 2P1, outro em 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. E acabou, não temos mais nada de elétrons na segunda camada. Então, vamos para a terceira camada, que tem dois elétrons subnível S e seis elétrons subnível P. Vocês estão me acompanhando aqui quadradinho a quadradinho, linha por linha? Pois foi esse o trabalho de Linus Pauling. Ele realmente juntou as teorias, tanto da que agrupava os elementos de características físicas e químicas iguais em famílias, em grupos, como ele juntou a distribuição eletrônica, última novidade da química quântica, na tabela periódica. Então, qual o resultado disso? Que a tabela, ela expressa que essas características físicas dos elementos, na verdade, são associadas ao número de prótons, como já tinha sido dito por Moseley, pelo número atômico, e também pode ser associado à camada eletrônica, a camada mais externa, a camada de valência dos elétrons. Então, veja, todos os elementos que terminam em S1 estão agrupados aqui na primeira coluna que nós chamamos de metais alcalinos. Todos os elementos que terminam a sua configuração eletrônica em S2P5 foram agrupados aqui nessa coluna, que nós chamamos de halogênios, porque tem propriedades físicas semelhantes. Então, nós descobrimos duas coisas. Primeiro, que essas características físicas e químicas dos elementos têm a ver, sim, com o número de prótons do núcleo. Como esse número está diretamente associado ao número de elétrons, podemos associar as propriedades físicas e químicas dos elementos também pela sua distribuição eletrônica, ou seja, pelo número de elétrons na última camada, certo? É nisso que se baseia a nossa tabela periódica. Bom, nossa tabela periódica estendida tem esse formato aí. Ele é estranho, porque a gente está acostumado com o formato compacto, com o bloco F rebaixado, certo? Mas essa é a tabela periódica, ela é dividida em blocos conforme o elétron de valência, o elétron mais energético, certo? Então, eu tenho um grupo ali só com os elementos que a distribuição eletrônica termina em S. Você sabe por que tem esse aqui, não sabe? Isso aqui foi uma opção dos cientistas na época. Ele podia estar aqui, aqui, nessa posição aqui, do lado do 1S1 estaria o 1S2. Mas, como ele é um gás nobre, preferiram colocá-lo na coluna dos gases nobres. Do mesmo jeito, esse elemento aqui, o 1S1, o hidrogênio, ele é um gás. O que ele está fazendo na coluna dos metais alcalianos? Não tem nada a ver, certo? Ele é um ametal, nem metal ele é, não é um metal alcalino. Então, por que ele estaria? Também foi uma opção dos cientistas que montaram a tabela, já que o elemento também termina a sua distribuição eletrônica em S1. Então, ficou juntinho. Aqui nós temos todo grupo de elementos, cuja distribuição eletrônica termina em P. Aqui, todo grupo de elementos, cuja distribuição eletrônica termina em D. E aqui, os latanídeos e os actinídeos, cuja distribuição eletrônica termina no subnível F. Certo? Muito bem. Ainda falando das características físicas e químicas dos elementos, a gente tem na tabela grupos, famílias, que são as colunas, certo? Então, nós temos os metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, halogênios. Então, toda vez que você estiver observando a tabela em termos de suas colunas, nós chamamos de grupos ou famílias. E estão nos blocos dos subníveis, separados por subníveis. Então, quem manda é o número quântico secundário, tá certo? Agora, quando nós olhamos as linhas, nós chamamos de, não chamamos de linhas, nós chamamos de períodos. O primeiro período só tem dois elementos, que corresponde à camada K. segundo período, tem oito elementos, corresponde à camada L. Terceiro período, quarto período, cada período corresponde a uma camada. Como a gente não usa mais o conceito de camada, a gente usa o conceito de níveis. Então, vamos usar números. Primeiro período, segundo período, terceiro período, período cinco, seis, sete, o que for. Lembrando, diretamente associado ao número quântico principal, tá certo? Então, olhando na horizontal, estamos olhando a partir do ponto de vista da camada, do nível, por números, ou seja, associado ao número quântico principal. E quando olhamos nas colunas, nós estamos olhando em termos dos números quânticos secundários, porque olhamos pelos blocos. Então, eu tenho o bloco S, depois eu tenho o bloco D, o bloco P e o bloco F lá embaixo. Chamamos todo elemento cuja distribuição eletrônica termina em S ou P, nós chamamos de elementos representativos. Já os elementos cuja distribuição eletrônica termina no subnível D, aquele bloco do meio da tabela, nós chamamos de metais de transição ou elementos de transição. E aquelas duas linhas de baixo, que correspondem aos elementos que a distribuição termina no subnível F, são chamados de elementos de transição interna. Ok? Isso aqui é só para você lembrar os nomes das famílias. Tem que estar com isso na ponta da língua, porque nós nos comunicamos a partir desses nomes. Os principais são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, ou seja, elementos representativos do bloco S. Importante também os elementos representativos do bloco P, que vão gás nobre, halogênico, alcogênio, família do nitrogênio, família do carbono, família do boro e metais de transição, todo aquele grupo ali do meio do bloco D. E abaixo, no bloco F, a gente faz diferença. A primeira linha chamamos os elementos de lantanídeos, os de baixo, arctinídeos, ou chamamos aquele grupo todo, do bloco F, de terras raras. Muito bem, só para que você tenha certeza que eu não estou louca, que é verdade o que eu digo. Sabe os elementos todos do grupo 1 ali, que termina em S1? Aí estão as distribuições eletrônicas de todos eles, do hidrogênio ao frâncio. Veja, todos os elementos terminam a sua distribuição eletrônica em subnível S com 1 elétron. O hidrogênio na primeira camada, por isso ele está no primeiro período. O lítio no segundo, o sódio no terceiro. Então, toda essa coluna aqui é preenchida com os elementos, cuja distribuição eletrônica termina em S1. E com exceção do hidrogênio, todos têm características físicas semelhantes, são metais, metais que quando jogados em água formam bases, álcales, por isso metais alcalinos. A gente pode ver também a distribuição eletrônica dos gases nobres, com exceção do hélio, que termina em S2, que nós já comentamos, que ele poderia estar lá na outra coluna em cima de S2, mas foi uma opção dos cientistas colocar junto com os outros gases nobres. Mas se você observar todos os outros gases nobres, a distribuição eletrônica é semelhante, termina em S2P6, ou seja, camada completa. Não é isso? Não é isso que faz o gás nobre, essa estabilidade dele, não é porque as camadas estão completas? Muito bem, todos terminam em S2P6. Aqui eu trouxe aqui quatro halogênios do grupo P5. Pode olhar a distribuição eletrônica. Todo halogênio, a distribuição eletrônica termina em S2P5. O flúor está na segundo período, na segunda linha. Olha lá o flúor, bem aqui. Então, 2S2, 2P5. O cloro, na terceiro período, porque nós estamos falando de elétrons que estão ocupando a terceira camada. Está aqui, ele termina em 3S2, 3P5. O bromo logo abaixo, no quarto período, e o iodo no quinto período. Você pode contar, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Número quântico principal, então, correspondendo aos períodos. E o número quântico secundário aos blocos S, P, D e F. Tá certo? Então, podemos usar a distribuição eletrônica para localizar o elemento na tabela. Eu tenho que saber o que eu preciso para localizar algum elemento numa tabela. Eu preciso saber o número da linha e o número da coluna. Não é assim? Então, vejamos. O elemento A, a distribuição eletrônica, termina em 4P6, correto? 4S2, 4P6, então, é a camada mais externa de elétrons desse elemento. Você já sabe encontrar ele na tabela periódica? Muito simples. Qual o número quântico principal? Não é 4? Então, você vem aqui e procura. 1, 2, 3, 4. Ele está nesta linha. Já ajudou bastante, né? Já eliminei todas as outras linhas. Agora, eu preciso descobrir a coluna. Qual é a coluna que corresponde ao P6? O bloco P está aqui. O bloco P é todo esse grupo verde. Qual é a coluna que termina em P6? Não é o gás nobre? Então, você tem que juntar a coluna do gás nobre com a linha 4. Qual é? É o criptônio. Esse é o elemento A. Vamos fazer mais um. O elemento B tem como camada mais externa a camada 6. E a distribuição eletrônica termina em 6S2. Muito simples. Qual a linha em que está esse elemento? Está na linha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está nessa linha. Mas em qual coluna? Na coluna S2. O bloco S só tem duas colunas. S1 e S2. Então, está na coluna S2. Aqui está ele. É o bário. Correto? Mais um. Elemento C. O elemento C tem elétrons até a quarta camada. Terminando a distribuição eletrônica em 4P5. Então, já sabemos que ele está na linha do período 4. Quarto período, né? Porque o número quântico principal do elemento mais energético ali é 4. Em qual coluna? Na coluna P. No bloco P, na coluna que termina em P5. Então, já sabemos onde ele está. É o bromo. Está certo? Veja o elemento D. O elemento D, a distribuição eletrônica vai até a quarta camada. Camada 4. E a distribuição eletrônica vai até 4S1. Então, já sabemos que é linha 4, coluna S1. Então, é o potássio. E o elemento E, a última camada que é a 3. Então, já sei que ele vai estar na terceira linha da tabela, no terceiro período. E a distribuição eletrônica vai até P4. Então, eu vou olhar o bloco P. P1, P2, P3, P4. Então, ele está aqui. Se você não acredita em mim, faça suas contas. Some todos os elétrons do elemento A. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 3P6. Veja se não vai dar exatamente 36 elétrons. Se ele tem 36 elétrons, ele tem 36 prótons. Então, é o número atômico do elemento 36 criptônio. Já o elemento B, somando todos os elétrons, somando 56 elétrons. Então, ele também tem 56 prótons. Número atômico, 56, é o bário. E assim por diante. Tá legal? Além disso, a tabela traz outras informações. Primeiro, a gente sabe que a grande divisão entre os elementos se dá entre metais e ametais. Então, tem aquela escadinha ali que começa na fronteira entre o bário, o boro e o alumínio. E aí, vai fazendo a escadinha. Certo? Isso aqui você deve sempre se lembrar para a distinção entre metais e ametais. O hidrogênio está ali, acima dos metais. Você sabe por quê? Foi uma opção dos cientistas colocá-lo aqui. Apesar dele ser um ametal, não é à toa que ele está lá na coluna 1. Ele está ali por causa da distribuição eletrônica dele, que termina em S1. Mas, isso não é motivo suficiente. Realmente, foi uma opção. A opção de seguir a regra pela distribuição eletrônica. Já o hélio, a regra que foi escolhida para o hélio, não foi essa. Se fosse, ele estaria lá acima dos metais alcalino-terrosos. E ele está nos gases nobres. Porque a opção foi colocá-lo no grupo dos gases nobres. Tá bom? Bom, nós chamamos, então, todo o bloco S e todo o bloco P de elementos representativos. Chamamos o bloco D de elementos de transição. E chamamos o bloco F de elementos de transição interna. Isso a gente já tinha comentado no slide anterior. O que nos falta comentar agora é o número, não dos períodos. Os períodos também já vimos o que significa. O número quântico principal dos elementos mais, dos elétrons mais energéticos, certo? Não é isso. Agora, eu quero falar do número das colunas. Vai de 1 a 18. O que significam esses números? Esses números são os números da camada de valência. Antigamente, veja aqui, nós usávamos números árabes, né? Algarismos romanos e letras. Agora, a gente usa só algarismos arábicos. Mudamos esse tipo de nomenclatura das famílias. Antigamente, o número humano indicava o número de elétrons na última camada. Agora, a gente consegue ter essa mesma informação para o grupo lá. 1, a coluna 1, está na cara. Tem um elétron na última camada. Para o grupo 2, também. Para o grupo 3, também. Só que metais de transição. Quando agora eu começo a preencher o subnível D. Mas, voltemos aos elementos representativos do bloco P. Aqui está escrito 13. Ele é a continuação do 12. Então, aquela informação 3A, dizendo que tem 3 elétrons na última camada, ela é obtida com o número 13. O que significa que eu já tenho 10 no subnível D e mais 3 no subnível P. Como o subnível P é de uma camada mais externa, então, eu tenho 3 elétrons na última camada. E assim por diante. Ok? Então, presta atenção. Quando você lê 14, você está lendo 4 elétrons na última camada, na camada D valência. Beleza? Muito bem. Vamos continuando. Suponha que um elemento químico esteja localizado na coluna 15. Olha lá o 15, te dando a dica. Da tabela periódica. E no terceiro período. Sem consultá-la, sem consultar a tabela periódica, responda. Bom, aqui ele está te dando o número da coluna e aqui ele está te dando o número da linha. O que mais você precisa numa tabela? Letra A. Qual é a configuração eletrônica desse elemento em camadas? Se ele está no terceiro período, quantas camadas tem? 3. Certo? Se o elemento está no grupo 15, no terceiro período, ele tem quantas camadas? 3. E quantos elétrons na última camada? 5. Então, qual vai ser a distribuição eletrônica em camadas? A primeira camada está completa. Só cabem dois elétrons. A segunda camada está completa. Máximo de 8 elétrons. E a terceira camada tem 5. Está aí a distribuição eletrônica em camadas. Letra B. Qual o seu número atômico? Agora ficou fácil. Eu sei o número de elétrons que tem. Quantos elétrons tem ao todo? Não são 15? Se tem 15 elétrons, tem 15 prótons. Ou seja, número atômico 15. Letra C. Qual será o número atômico do elemento que estiver localizado acima dele na tabela periódica? Se está acima dele, está na mesma família. E o que nós vimos é que as famílias têm a sua última camada semelhante. Porém, em períodos diferentes, camadas eletrônicas diferentes, certo? Se está acima, não é 3S2, 3P6. Se está acima, é 2S2, 2P3. Então, quantos elétrons ele terá? Apenas 7. Se são 7, o número atômico será 7 também. Um átomo no estado fundamental apresenta 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta camada. Então, ele já deu a distribuição eletrônica por camadas. A família e o período em que se encontra esse elemento são, respectivamente, vejamos. A distribuição eletrônica dele, está dita no exercício, é 2, 8, 18, 7. Quem diz qual é a família é a última camada, certo? Então, qual é a família que tem 7 elétrons na última camada? Não é o grupo lá, família 17? E você lembra qual é? São os halogênios. Muito bem. E ele não tem 4 camadas eletrônicas? Ele não está no quarto período? Quarto período. Por quê? Porque condiz com o número quântico principal, 4. Então, quarto período da tabela periódica. Certinho? Assinale a alternativa em que o elemento químico, cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia, finda em 4S2, 3D3. Veja que agora nós estamos trabalhando com um elemento de transição. A distribuição eletrônica termina no subnível D, aquele bloco bem no meio da tabela. Ele já tem 2 elétrons no 4S2, ou seja, já tem elétron na quarta camada, no subnível S completo. Se já tem elétron na quarta camada, quer dizer que ele está em qual período da tabela periódica? Ou seja, em qual linha da tabela periódica? Está na linha do quarto período. Então, eu já tenho aqui uma resposta condizente com a informação. Mas ele quer saber também em qual coluna. Você sabe que a primeira coluna termina todo mundo em S1, a segunda coluna todo mundo termina em S2, a terceira coluna termina em D1, a quarta coluna D2, ou seja, mais um elétron está sendo colocado, certo? Então, se ele tem D3, primeira coluna, segunda coluna, para o S. As três próximas colunas, na terceira coluna do bloco D, qual é o número dessa coluna? Essa coluna tem o número 5. Então, a resposta, letra D. O elemento pertence ao grupo 5, pois a soma dos elétrons mais externos com os mais energéticos é igual a 5, 2S e mais 3 do subnível D. E ele ocupa o quarto período porque já tem quatro camadas eletrônicas com elétrons, está certo? Faça a associação correta entre as famílias da tabela periódica e realize a configuração eletrônica das respectivas camadas de valência. Metal alcalino. Metal alcalino é a primeira coluna da tabela periódica. Qual é a finalização? Não é S1? Está certo? Então, aqui é 1. Metal alcalino terroso. Não é a segunda coluna da tabela periódica? Como é que termina a distribuição eletrônica de todos os elementos ali? Não é S2? Aqui é 2. Calcogênios. Você lembra? Se você não lembra, que tal começar com os gases nobres, que estão lá na última coluna? A última coluna é o final do bloco P, completinho. Então, é quando você tem o S completo e o P completo, S2, P6. Então, esses aqui são os gases nobres. E agora, quem está antes dos gases nobres na tabela? São os halogênios? Não é uma coluna antes? Então, se é uma coluna antes, é porque o P falta um elétron para completar. Então, eu tenho o S completo e o P faltando um elétron para completar. Então, esses são os halogênios. Calcogênios é a coluna imediatamente anterior. Ou seja, quando eu tenho o S completo e o P faltando dois elétrons para completar. Certo? Pensa na halogênios completo. Calcogênios e halogênios faltam um elétron. Calcogênios faltam dois elétrons para completar os elétrons do bloco P. Então, calcogênios estão aqui. O que falta? Falta a família do carbono e do nitrogênio. Talvez você não lembre, mas carbono tem seis elétrons. Olha lá como é que carbono termina. Então, todos da família do carbono vão ter a mesma distribuição eletrônica S2P2. Cadê? Estão aqui. S2P2. A família do carbono. E por último, a família do nitrogênio. O nitrogênio tem sete elétrons. Então, todos da família do nitrogênio terão sua distribuição eletrônica, terminando em S2P3, que está aqui. Viu? Como é que faz? Olha lá. Gases nobres, todos terminam em P6. Halogênios, todos terminam em P5. Calcogênios, todos terminam em P4. Família do nitrogênio terminando em P3. Família do carbono terminando em P2. E a família do boro, ou do alumínio, porque o alumínio é mais famoso do que o boro, terminando em P1. Certo? Recordamos bastante coisa, bastante nomes, bastantes classificações. Ainda temos bastante coisa para recordar nas próximas aulas. Façam as listas de exercício. Tchau, querido!